É proibido fumar Pois a brasa que agora eu vou mandar Nem bombeiro pode apagar Nem bombeiro pode apagar Eu pego uma garota e canto uma canção E nela dou um beijo com empolgação Do beijo sai faísca e a turma toda grita Que o fogo pode pegar Nem bombeiro pode apagar O beijo que eu dei nela assim Nem bombeiro pode apagar Garota pegou fogo em mim Sigo incendiando bem contente e feliz Nunca respeitando o aviso que diz Que é proibido fumar Que é proibido fumar Eu pego uma garota e canto uma canção E nela dou um beijo com empolgação Do beijo sai faísca e a turma toda grita Que o fogo pode pegar Que o fogo pode pegar Nem bombeiro pode apagar O beijo que eu dei nela assim Nem bombeiro pode apagar Garota pegou fogo em mim Sigo incendiando bem contente e feliz Nunca respeitando o aviso que diz Que é proibido fumar Que é proibido fumar Que é proibido fumar Que é proibido fumar